Hoje é um dia muito importante, pois hoje se inicia a Saga do Poder em Minecraft Odisseia. Pra você que não sabe, aqui em Minecraft Odisseia, o servidor que eu jogo com os meus amigos, é um Minecraft com mods. Ou seja, eu tenho 500 páginas de itens, e é muito item mesmo. Tem vários itens, desde a Starma Laser, até a Selaitra Tunada. Oh, que da hora! E com tudo isso que eu falei, você ainda não sabe o porquê eu iniciei a Saga do Poder de me tornar imortal, correto? E eu explico. Pra poder andar por um servidor tão gigante, eu uso duas coisas. As asas que o mente me deu de presente, e o tridente do infinito. Com a asa, eu posso simplesmente voar, sem parar. E com o tridente, eu pego velocidade. E é muita, mas muita velocidade. E eu tenho esse par de botas de coelho, que com eles eu não tomo dano de queda, teoricamente. Eles só inibam dano de queda, então meio que se eu vier aqui na minha parede, e dar uma carada na parede... Bom, acho que não preciso explicar muito bem o que aconteceu, né? Que engraçado aqui o meu corpo pela metade na parede com o tridente. Então, como que eu pego meus itens agora? Não, pera aí, eu tenho uma ideia. Eu venho aqui, subo aqui, e eu vou ter que fazer um pulo. Calma. Foi! Pegou tudo? Foi! É, eu tenho muito item, dá um ligue. E levando em conta que, por mais que eu não tome dano de queda, mas eu tomo de dano de colisão, e obviamente tem outro tipo de dano que eu tomo, eu resolvi dar um basta nisso. Que é o que a gente vai fazer hoje? Então é da hora, né? Obviamente, mais da hora que isso, é só você parar aí agora, e se inscrever, e deixar o gostei. Tô de oi, hein? E o segredo da nossa imortalidade vai se basear no mob que a gente vai criar uma farm hoje. Na real, como a gente vai usar o item da imortalidade? Como todos vocês sabem, se a gente derrotar um evoker, ele dropa um totem da imortalidade. O que pra gente vai ser extremamente ótimo. Mas calma, relaxa. Eu vou realmente ficar imortal. Eu não vou, tipo, ah, eu vou colocar um totem no inventário. Não. Aquela JPVP, não se vai fazer o negócio direito. E vai ficar roubado. Bom, o primeiro passo disso tudo, vai ser eu fazer seis cotonetes desse daqui. Pois como alguns de vocês já sabem, com esse cotonete eu posso pegar o DNA de um mob. E a partir daí, eu posso recriar o mob do zero. Então, eu vou colocar aqui na minha bússola de estruturas pra achar uma mansão. E tem uma pra essa direção, a sete mil blocos. Então, vamos pra lá. Olha, ó. Eu não falei que o tridente era rápido? Aí eu só bato numa parede agora. Imagina pra eu voltar a pé aqui. Não tem como, tem que estar imortal. Panto que nesse tempo eu já andei mais de quatro mil blocos, acho. Ah, essa mansão tá diferente. Ah, não é essa daqui não. É aquela dali. Tá, eu tenho que tomar cuidado com essas fadas, porque elas roubam itens no nosso inventário. Mas aqui na mansão vai ser jogo rápido. Quebra o vidro, entra aqui. E agora a gente tem que andar até achar evoker. Porém, tem itens no chão. O que significa que alguém já passou por aqui. É, com certeza alguém já passou por aqui. Então, pode ser que não tenha nenhum evoker aqui. Você não é um evoker. Tome. Tá, eu vou olhar no segundo andar. Eu só preciso achar um único evoker. Não preciso de mais do que um, porque dá pra eu pegar o DNA do mesmo evoker várias vezes. Ah, e depois disso, só alegria. Certo, tô no terceiro andar. Gato, outro gato. E nada. É, aconteceu o que eu achei que seria impossível. Eu vou ter que achar outra mansão. Aqui não pode ter, né? É, bom, não tenho escolha. Então, eu vou continuar explorando pra longe. Ó, eu achei uma nova mansão a dois mil blocos daqui. O Mendy mandou aqui. LG, oi, tá onde? Eu mandei aonde eu tô indo. Meio longe? Talvez. Tá, pelo que eu estou vendo, a gente tá a duzentos e poucos blocos da mansão. Ela deve tá aqui em algum lugar. Ó, se alguém tiver vindo aqui e pegou todos os evokers, daí, pelo amor de Deus. Tá, eu acho que ninguém passou aqui. Tá. Ah, cadê o pessoal? Boa tarde. Opa. Tem Vindicator no grupo? Esse aqui não dropa o totem, né? Não. Nem você dá licença. Nem você dá licença. Tá, deixa eu descer mais um andar aqui e ver se agora eu tenho sorte. Boa tarde. Não, 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 não. E aqui tá pegando fogo. Atenção. Como vocês viram, não tinha nada. Mas, meu mano, mente de vento, diz que ele sabe de algo. Ele falou que eu levou uma pérola da alma. Que pra quem não sabe, a pérola funciona assim. Eu pego essa pérola, vinculo a minha pessoa e quando o mente utilizar ela, eu vou ser teleportado. É meio que como se essa pérola fosse uma pérola LGTJ e quando ele usar em algum local, eu que vou ser teleportado e não ele. Pronto, expliquei de uma forma fácil. E ele falou que ele sabe o local que vai ter esses evokers que eu preciso. Espero que tenha, né? Vamos ver. Opa, boa tarde. Meu Deus do céu. Fala, LG, tô arrumando minha base. Mano, caiu um negocinho aí do seu bolso. Quase nada. É, na verdade, eu tô pegando tudo que eu tô me mudando. Você vê aqui, meu computador até ficou invisível. Eu vi, você tá me abandonando. Não, eu tô te abandonando, LG. Você tá me mudando também, relaxa. Ô, Zé, você falou que você sabia de Tim Valker, né? Sim, sei. Eu acabei de explorar uma estrutura que tem em alguns. Eu tenho a pérola da alma. Como que usa ela? Bom, na verdade, você tem que dropar ela pra mim. E agora eu vou basicamente aqui, ó, dar uma esfregada na sua blusa. Tá, agora eu vou te dar uma DNA na esfregada pra lá, né? É, eu vou te dar um super profissional, fica esperto, ó. Deixa eu preparar os cotonetes aqui, gente. É, foi, ó. Vários cotonetes pra pegar várias DNA. Agora, em qualquer momento, o Mint vai teleportar a gente. E aí, eu só preciso ser rápido. Qualquer momento. Ah, agora. Ih, voa lá. Foi, boa. Óculos Pocos, aqui tem Nivor, que tem várias bichas. Ué, essa torre aqui não era a base do Serra? Não, isso daqui é do Ars Novo, ué. É a torre do Mago. Ah, achei que era a base do Serra. Ele roubou uma estrutura como essa? Não tô com certeza. Mas enfim, ó, tá cheio de... Eu tô com o carro. É um ilusionista, que da hora. Eu esqueci a espada, LG. Oi, você... Achei, está vendo. Tá no inventário, tá no inventário. Ô, LG. Não é esse que eu quero, não. Não é esse cara aqui? É o que dropa totem. Você falou pra mim, evoke. O evoke tá aqui em cima, provavelmente. Ah, tá bom. Cadê? Vamos lá, vamos lá. Cadê, 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 cadê? Que torre da hora, eu nunca vim aqui. Sim, e ela tem vários desafios. Cadê o evoker? Não, eu tô me sentindo desafiado aqui. Ali, achei. Não mata, não mata. Aqui, 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 ó. Também tô pegando o DNA dele de todos. Peguei seis DNA, mas deixa ele vivo ainda. Vai que eu preciso de mais. Vai embora. Vambora, vambora, vambora. É só isso? É. Caraca, deu um trabalhinho, mas agora temos seis DNAs de evoker. Já que a gente saiu no meio de uma bagunça, deixa eu agradecer o mente no chat. Aí, boa. Agora que o mente deu essa mega ajuda pra gente, tudo fica mais fácil. Pois como DNA de algum modo misturado com uma semente e um balde de experiência, a gente tem comida de galinha. É. É estranho, mas confirme. Primeiro, eu venho aqui na minha farm de XP, ver se eu tenho XP. Eu tinha exatamente seis baldes. Coloco o cotonete, a semente e o XP. E com isso, eu vou fazendo a comida de galinha. Essas comidas de galinha aqui, elas viram ovos de mob. Ó, não faz o mínimo sentido, mas a galinha choca o ovo. A gente alimenta a galinha com o DNA do mob que a gente quer. A galinha bota um ovo e vira ovo de mob. Não faz sentido, mas tamo aí. Então, agora, eu só venho aqui, ó, e alimento. E temos aqui o ovo de invocador. Vamos fazer isso com todas as sementes. Eu até hoje não entendo porque faz esse barulho estranho depois. Mas tá bom. Agora que eu tenho seis ovos geradores de mobs e três spawners, sim, tem spawner nessa caixa de papelão. Nós vamos fazer isso virar uma farm de totem. E pra fazer isso, eu vou vir aqui na minha bob farm. Que é uma bagunça. Mas eu vou aproveitar e vou arrumar ela hoje. Bom, o primeiro passo vai ser quebrar dois vidros aqui. E a gente vai vir bem no topo dela. E agora, eu vou colocar os spawners aqui. Então, primeiro spawner. E é o spawner do esqueleto híter. Mas eu vou colocar o ovo de gerador uma vez e duas vezes pra garantir. Ele coloca o segundo. Ele coloca uma vez e duas vezes pra garantir. Coloca o terceiro. Coloca uma vez e duas vezes pra garantir. Se tudo der certo, agora vai estar nascendo os vindicators também. Vamos ver? Tá nascendo. GG. E uou, já dropou seis totens. Um livro. Bom, o totem funciona assim. Bom, tá chovendo. Mas como todo mundo sabe, se eu bater numa parede, o totem me salva. Porém, eu fico sem totem na minha mão. O que poderia me ajudar nessa situação é eu guardar mais totens no meu inventário. O que nesse caso é possível. Eu consigo ter até quatro totens aqui. Então, ó. O primeiro. O segundo. O terceiro. E vocês entenderam, né? Mas, são apenas quatro totens. E agora que entra a parte inteligente. Tudo isso vai acontecer bem aqui na nossa farm. Ó, eu tirei o barulho de mob sendo derrotado. Porque a gente não vai precisar ouvir eles agora. Mas, essa primeira parte aqui da minha farm. É literalmente uma farm de afogado. Que a gente não tá mais usando. Então, vamos tirar ela. Já aqui. É uma farmzinha do Eidolon. Caso a gente queira uns itens do mod. Pra usar essa mesa de encantamentos. E eu vou usar uma esponja. Vai funcionar assim? É, eu sabia que não funcionava. Eu vou usar essa esponja aqui. Pra tirar essas águas aqui. Tome. Aí eu quebro as placas. Tampo aqui. Que isso, cara? Tome. Ó, se tudo estiver exatamente como eu planejei. Agora a nossa farm tá arrumada. Se liga. Agora, aqui está limpo. Tá nascendo todos os mobs que a gente tem. Os mobs caem pra cá. São derrotados e se dropam itens. O que é experiência? Vem pra cá, se eu quiser pegar. Se for alguma coisa de ouro. Ou de farinha de osso. Vai ser convertido em bloco de ouro. Ou em bloco de osso. Se for alguma porcaria. Como essas daqui. Vai pro lixo. E se for algo que eu queira. Vai ficar aqui. E é por isso que agora eu tenho 20 totens. Até mais, né? Tem 41. E é com base nisso. Que a partir de agora. A gente vai ficar imortal. O primeiro passo. Vai ser fazer esta melhoria aqui. Pra quem não sabe. A nossa mochila aceita melhorias. No caso, a minha tem essa 5. Então eu vou tirar essa daqui. Com esta melhoria aqui. Eu vou poder colocar uma mochila. Dentro de outra mochila. O que até agora era impossível. E o bom. É que pra fazer isso. Eu já tenho todos os recursos. Então agora. Se eu pegar, por exemplo. Essa mochila de cobre que eu tenho. Eu posso pôr ela nessa mochila. Mas primeiro. Vou pegar essa mochila aqui. Vou esvaziar ela. E eu vou vir na minha base. Depois a gente vai evoluir essa mochila aqui. Ao máximo. Então de cobre. Ela vai virar uma mochila de ferro. Que vai virar uma mochila de ouro. Que vai virar uma mochila de diamante. Que vai virar de netherite. E também vai ser amarela. Porque é a cor do totem. Agora cabe tudo isso de item nela. O que o número de totens é pouco. Porém, como vocês já sabem. A gente pode melhorar nossas mochilas. Um bom exemplo. É minha mochila padrão. Que cada local dela cabe mil itens. Mas o que vocês não sabem. É que isso não é o limite. A gente pode fazer o nível 1. Que dois nível 1 se somam. Que viram dois de nível 2. Agora a gente volta na minha farm lá. Pra buscar ouro. Prontinho. Pra fazer o nível 3. Dois do nível 4. E agora. Cada localzinho aqui da minha mochila. Já cabe exatamente 4 mil itens. Porém, eu quero mais. Então, eu vou pegar todas as minhas netherites. Vou ter que fazer mais. Caraca. Pra fazer 16 blocos de netherita. Pra finalmente fazer o nível máximo. Impilhador nível 4. Agora, cada único local. Cabe 16.384 itens. E olha o tamanho da mochila. Mas calma. Agora, nós vamos fazer esta melhoria aqui. Pra nossa mochila. Que eu vou usar uma base de acessório. Que vai evoluir para um reabastecedor de pilhas. E vamos fazer a versão avançada dele. Esse item aqui é muito simples. E é ele que faz toda a magia. Pois funciona assim. Enche meu inventário de totem. Vou jogar todos eles aqui. E na configuração de reabastecedor de pilhas. Eu vou colocar o totem. E configurar para o item ir para a minha segunda mão. Jogo ele para cá. Pego a minha mochilinha. E guardo ela no local seguro. Que é dentro da minha outra mochila. Agora eu tenho 44 totens. E de forma fácil. Eu vou bater nessa parede aqui. Tome. E tome. Quebrou meu totem. Já veio outro. Quebrou meu totem. Já veio outro. E por aí vai. Como vocês estão vendo. Eu tenho totens infinitos. Bom. Eu posso ficar gastando os totens do pingente aqui. Como vocês estão vendo. Ou simplesmente. Assim ó. Vou colocando o totem aqui. Mas a mochila sempre vai reabastecer os totens para mim. A única coisa que eu possa realmente ter que me preocupar agora. É caso os totens acabem. Mas aí eu tenho duas opções. A primeira que é simplesmente. Eu fazer alguma configuração dos meus baús. Para que todos os totens que vier para cá. Venham para minha mochila. Que por sinal é bem fácil. Ou eu posso simplesmente. Colocar a minha mochila aqui. Um tubo aqui. E um filtro. Agora toda vez que vier um totem para cá. Ele vem para cá. Aí agora é assim. Eu só vou ficar parado aqui. Sem mais nem menos. Que da hora né gente. Vai nascer nos vindicators. Evoker. Blá blá blá. Eles vão sendo derrotados pela nossa farm. Vai guardando XP. Os itens normais. E os totens vai subindo. Por exemplo. Agora já tem 68. No meu inventário eu tenho 4 totens aqui. Tenho na minha segunda mão agora. Nessa farm aqui eu estou 100% seguro. É impossível algum mob me atacar. E amanhã cedo eu só venho. E pego minha mochila lotada de totens. Eu já acho difícil usar esses 68 totens. Então imagina usar 5 mil. Então com certeza. Agora eu sou imortal. Até porque. Eu acho que nenhum player conseguiria me derrotar. Acho que vale o teste. Mas quem sabe em outro vídeo.